Música Ó, parou! Diminui, ó! Então, então parou Então vamos Congelou Bom pessoal, bem-vindos a mais um episódio De Aprendendo com as Montanhas Uma conversa informal que não pretende Ser definitiva sobre nenhum assunto A gente está apenas refletindo, trocando Ideias sobre temas que Até hoje a Thalita que tinha proposto Mas dessa vez fomos nós, né amor? Foi! Solidão! Ah, vamos falar a verdade? Não foi! A verdade? Foi alguém que deu Ideia e a gente gostou Ah, é verdade, foi alguém no canal É isso mesmo! Foi! Mas aí o Chico falou de fazer Eu já estava roubando crédito Ele gostou tanto Que ele acha que a ideia é dele É verdade! Mas eu sou assim, gente Você acostume comigo que eu sou assim mesmo A gente se identifica E sempre, como é nossa a coisa A gente até esquece que foi o outro que propôs, né? Então o tema é solidão Solidão Alguém se atreve a começar, não? A Thalita Não, eu acho que é a Adri Só porque ela falou Thalita Então eu, já que vocês estão brigando Deixa eu Eu preciso dizer uma coisa pra vocês Assim, que é uma coisa que Eu me dei conta, né? Em refletindo um pouco sobre esse tema Que dessa vez deu pra eu pensar Durante uma semana sobre Olha, tinha que ser o Chico mesmo Eu gostei Aliás, eu descobri um vídeo na internet Que chamava-se A vida sozinha depois dos 60 Sabe? Achei muito legal Que são pessoas que optaram por viver sozinhas E estão muito bem resolvidas com isso Elas decidiram E a vida delas está bem assim Elas nem querem compartilhar o espaço Pelo menos a casa com outras pessoas Isso não quer dizer que elas são solitárias Nem que estão em solidão Mas que elas vivem sozinhas Mas eu estava falando de mim Eu me dei conta que eu sou uma pessoa solitária E que isso Nem sei se é opção Mas Sempre foi natural pra mim Ficar sozinho Estar comigo mesmo Conversar comigo mesmo Assim Eu brincava Eu chegava a brincar sozinho Eu jogava basquete Comigo mesmo Eu jogava xadrez comigo mesmo Eu lia muito, né? E assim Pra me engajar nas atividades coletivas Eu tinha uma certa dificuldade Até Era quando me chamavam Eu ia participar, né? Mas é só pra dizer pra vocês Que solidão pra mim É um negócio que eu tinha de letra Não é uma coisa que Quando fala solidão Não sei o que Olha assim, gente Quando eu estou sozinho Eu curto muito E tá aqui a Adriana De prova Que ela sabe que Quando eu fico sozinho Eu fico muito bem, né amor? Fica E eu fico também É E eu gosto Mas você já gostava? Sempre Eu lembro que quando eu era pequenininha Criança E... Minha mãe ficou doente Então com 12 anos Eu ficava muito meses sozinha Com meu irmão, né? Mas ficava sozinha Ele já era mais velho Tinha a vidinha dele E eu gostava muito Eu acho que até Eu me sentia meio culpada Sabe? Porque meu pai e minha mãe Não estavam ali Por um motivo complicado, né? Mas a solidão Sentia culpada De estar sentindo bem? É Me sentia culpada De estar me sentindo tão bem É Porque eu estava sozinha E não é a coisa assim Ah, porque eu ia Enfim, já leio Porque eu ia fazer Nada Era de fazer Respirar Tomar banho E... Ninguém te controlando Ninguém Ir para a cozinha E fazer uma comida Que eu queria Escolhendo esses horários É E eu fazia Eu ia para a escola Eu fazia tudo direitinho Então não é porque eu queria Fazer coisas erradas Ou deixar de fazer Deixar de estudar Você não fazia coisa errada? Não Fazia tudo certinho Do meu jeito Eu achava que estava certo O mundo podia achar errado, né? Ah, tá bom Tudo bem Boa resposta Eu sempre gostei Eu sempre gostei E assim É Eu acho que só vale a pena No meu caso Não estar só Porque a gente tem Um tipo de vida Onde cada um pode ficar Só quando quer Então Se eu tivesse que viver Com uma pessoa Que eu tivesse que estar Sendo requisitada o tempo todo Que eu tivesse que estar junto O tempo todo Eu acho que ia ser difícil Para mim Para mim também Por isso que nós estamos juntos Quando é bom E separados Quando é bom Certo? Engraçado Porque eu acho que é isso Para a gente O tema da solidão É três pessoas Que gostam de estar sozinhas Você também Eu moro sozinha Eu moro sozinha Eu sou sozinha mesmo Assim Minha família Inclusive mora Pelo menos Das 600, 700 quilômetros De Curitiba Daqui E minha mãe mora longe Também Aí essa parte Eu vejo Que para mim Não é um problema Nunca foi Também estar sozinha Desde criança Sabe o que eu mais gostava Quando a gente ia para a praia Eu fugia das pessoas Quando eu estava um pouquinho maior Para caminhar No final da tarde sozinha Eu ficava muito brava Quando alguém queria ir comigo Aí vou caminhar junto Eu falei Não Pensava comigo Eu não quero Vai estragar A minha caminhada Se alguém fala Não sei caminhar com a minha filha Porque ela fica na ideia Ela quietinha Eu vou quietinho Mas se alguém fala Vamos caminhar junto Para a gente bater papo Eu falei Cara Estragou Minha caminhada Até eu Qualquer pessoa Eu gosto Eu gosto de caminhar Com os meus pensamentos Eu vou tendo ideias Eu vou tendo insights As coisas vão acontecendo Ela gosta de caminhar Com a filha dela Porque a filha dela Caminha com dois fones de ouvido E não fala nada Por isso que tudo bem É Porque cada um pode ficar ali Meditando Porque eu acho que caminhada É bem para isso mesmo Falar em caminhada Será que no melhor A gente dar uma caminhada Para dentro da casa Porque a gente vai ter que dar uma caminhada Porque está começando a chover A gente queria fazer no meio da natureza Mas não vai dar A gente vai para dentro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente vai dar uma receita de pipoca No dia Só porque a gente se mexeu A chuva parou A chuva parou Bom A gente se instalou aqui As meninas foram comer Falar de comida Tomar mais cafezinho Tomar mais café Mas a gente já vai voltar Para o tema de solidão Bom Aqui aparece Eu pensei A Thalita falou Que ela também é uma pessoa Muito à vontade Com ficar sozinha Será que é por isso Que a gente se deu bem Porque a gente se deu bem Logo de cara Eu acho que tem alguma coisa Por aí Tem Tem sim Porque Chico Eu penso assim Aí A gente lembrando Que a gente não é especialista Em nada Mas vivenciado Em base A nossas experiências Ao que a gente estuda Que nem esse tema O Chico falou A gente vai refletir Vai buscar Aquecer essas palavras Em nós também Para a gente poder Fazer uma conversa Conversa do tema Com o máximo De O frutificado dentro Mas eu acho que assim Quando a gente fala assim Ah Uma pessoa sozinha Normalmente se dá bem Com pessoas mais sozinhas Mas se a gente traduz assim São pessoas que tem Uma individualidade mais clara Nesse sentido Consequentemente A gente tem limites Que a gente reconhece Mais fácil Quando a pessoa tem Muita dificuldade De ficar sozinha Ela não só não tem Muitas vezes limite Para ela mesma Como ela também invade Muito limite do outro Então Não percebe Que não é o momento De falar Não percebe Que é o momento De estar junto E por isso Que uma pessoa Que gosta de ficar sozinha Tem essa característica Mais individualista Gosto de estar com gente Que também pensa assim Porque normalmente A gente não vai exceder Normalmente a gente vai tentar A gente compreende A gente não gosta de ser invadido Então naturalmente A gente não vai invadir Quem não gosta de invadir Não vai ser invadido Eu estava pensando assim Quando Uma vez me fizeram Uma festa surpresa Quando eu era adolescente E eu assim Se é uma coisa que Eu não curto É surpresa Comer uma cenite capricórnio Você quer fazer um bem Para mim Você pode falar Marca um compromisso Comigo naquele horário Mas por exemplo O pessoal parece de surpresa Na minha casa Eu não gosto Porque normalmente Eu sou uma pessoa Bem atarefada Então assim Se eu estou em casa Ou eu tenho tarefas Comigo mesmo Ou eu estou fazendo Algum projeto Eu tenho um movimento Muito forte de vida Então chegou alguém Do nada Para eu tomar um café Para mim é um pesadelo Jura? Não curto É um ensaio interno Quando alguém Aparece de surpresa Acho que é muito escorpião Mas pensando bem Eu também não gosto Nossa Eu sou exatamente Não é porque eu estou atarefada Não Eu estou comigo Assim E Nossa Então Mas aí assim Essas surpresas desagradáveis Acontecem justamente Naquele momento Em que eu estou sozinho Precisando recarregar Minhas baterias Exato Porque tem isso A gente está sozinho Para um momento de recolhimento A gente está muito com a sociedade A gente é muito dado A gente é muito dado Exatamente Mas quando a gente é recolhido A gente também é muito recolhido Mas o recolhido nesse caso É a forma da gente recarregar Essa expansão toda Então se a gente expande Para estar com o outro A gente está 100% com o outro Mas aí Quando eu estou 100% com o outro Eu preciso me recarregar também Preciso voltar para mim Voltar para os meus momentos E essa intimidade consigo mesmo É uma coisa que muitas vezes As pessoas Têm dificuldade de encontrar Eu vejo assim Quanto mais eu avanço Nas idades da vida Mais eu me recolho Mais difícil é Ficar sendo social o tempo inteiro Porque a gente tem menos necessidade De aceitação social E menos necessidade do social Para mim o social hoje Ele é cada vez mais Assim O momento que eu estou fazendo Um campo de trabalho Para mim o social é um campo de trabalho É o que eu vejo de você Exato Eu não tenho necessidade De estar com... Tanto que os meus primeiros Cinco anos em São Francisco Ninguém me conhecia aqui A pessoa fala Sério que você mora aqui Há cinco anos? Realmente A Tati Da Maricaré Me conheci E no Pangeia Que eu ia uma vez Nas quintas-feiras Que era um dia que não tinha turista Não tinha quase ninguém De restante Ninguém me via Eu não fazia questão Porque eu estava também Realmente me interiorizando Realmente Aprofundando as minhas questões Então eu também nunca Fazia questão de estar com o outro Olha uma coisa que me ocorreu agora Em que momento Que a gente está Sozinho E que a gente vai Em busca do outro Porque você Por exemplo Você tem A sua escala de trabalho Escala? Não sei como você fala Minha rotina de trabalho Agenda Você tem os seus compromissos Então você sabe Quando que você vai Em direção ao outro Eu mais ou menos Também É parecido Eu posso programar um vídeo Ou não Então a gente escolhe Adriana Eu não sei como que é Eu queria saber de você Porque tem uma hora também E eu Eu sei disso Porque eu morava sozinho Durante muitos anos Eu fiquei morando sozinho Durante dias eu ficava Mas tinha uma hora Que eu tinha que sair Às vezes era por causa da comida Mas às vezes era porque assim Eu estou com vontade De conversar com alguém Exato De estar um pouquinho com o outro É Como é que é pra vocês Assim O momento que vocês Decidem sair Dessa recarregamento De baterias Que inclui estar só Ah Adri Agora acho que A de trazer um pouquinho Eu adoro fazer essas coisas Eu gosto muito de viajar sozinha Eu adoro viajar sozinha Nossa E não é viajar sozinha Pra conhecer outras pessoas Não é pra ficar sozinha mesmo E pra sair da rotina É pra andar sozinha na praia É pra sentar num lugar ali Eu ficar lendo Ou ficar pensando Refletindo Meditando E olhar coisas bonitas Tomando sol E pensar E comer alguma coisa Mas sozinha Teve alguns momentos da minha vida Que eu até fui fazer cursos Né Alguns cursos de uma semana Mas na verdade Eu não queria o curso Eu queria aqueles momentos De solidão Uma semana Duas semanas Sabe Eu fazia parte de um grupo E tinham esses cursos Né Em locais do Brasil E eu ia Mas o grande barato pra mim Era ficar só E eu acho que tem sentido Porque a gente tem necessidade De fazer parte Eu acho que sim Eu faço parte de movimentos De associações Eu faço parte de coletivos Faz parte de muitas coisas Muitos coletivos Assim Eu não sei onde dá algum tempo Pra ficar sozinha Não Esse tempo é tão curto Que ele é suficiente Ele é Ele é um tempo muito protegido Eu não divulgo ele Ninguém sabe Ninguém sabe quanto que é Ele é bem Ele realmente é restrito A mim mesmo Assim Ninguém sabe se eu tô Com um cliente Ou se eu tô tirando Um momento pra mim E foi uma sacada Que eu descobri aos poucos Assim Sabe Justamente porque Você tá confessando Em poucos Exato Agora Mas vai ficar sempre O poder da dúvida Vai ficar sendo segredo Né Porque é uma coisa Que eu percebi Assim Que né Como eu gosto De ir fragmentando Um pouquinho a rotina Eu não gosto Que as pessoas julguem Se eu tô trabalhando Ou se eu tô descansando Então realmente Meus histórias Não estão sempre conectados Ao meu momento Né Não necessariamente Eu tô publicando O que eu tô vivendo Naquele minuto Né E não necessariamente Eu tô tirando folga Num domingo Né Às vezes eu posso Tá tirando Numa segunda tarde Mas eu não Promovo isso Porque realmente É o meu momento Porque senão você vai ter Que responder Aqueles stories Né Então eu prefiro Então eu prefiro Eu falei Se o meu momento Às vezes Assim É muito raro Eu querer No exato momento Que eu tô vivendo Aquilo Falar daquilo Né Porque eu acho Que quando você Tá se colocando Pro outro Você vai ter Que acolher o outro De alguma forma É Porque você é uma pessoa Que responde comentários Né Nem sempre Eu tento Eu tento Mas eu achei que você respondeu Eu respondo Eu assim Eu procuro responder Mas nem sempre Eu alcanço Né Mas é um whatsapp Que tem mais de 50 mensagens Assim por dia Então eu tenho uma vida Que demanda muito Né Então o que que eu procuro Eu procuro recolher os momentos Que eu quero pra mim mesmo Assim Mas usar Que é isso que a gente tá falando Por que falar da solidão Né Quando a pessoa fez o convite E o Chico falou pra gente Vamos falar disso E que bateu bem também Eu acho que tem E eu acho que é importante A gente falar dos dois lados Da solidão Né Que uma coisa é solidão A solicitude E a outra coisa É o isolamento Sim Porque o que a gente tá falando É a solitude Tem uma coisa de terminologia aí Pera aí Porque solitude Pelo que a gente entende É o voluntário E é o benéfico Bom E solidão É aquele pesado Imposto Não Imposto não Não, é por isso que eu escolhi No dicionário, gente Né Pra gente poder ter Uma terminologia comum Não, eu acho que não é Que é imposto Mas é que você Não gosta Imposto é aceito Você não gosta Porque E aí A gente também Pesquisou e tudo E viu Numa poesia Lembra? Que na verdade Tem a ver com carência Né Essa solidão De querer ter gente Ter gente Ter gente Né Muleta Na verdade Você não tá sozinho Você tá carente É Você tá querendo Mas Mas aí E no fundo Sabe essa carência Assim Pegar só o gancho Porque é um gancho Importante Sabe Quando a gente fala Da carência Do ser humano Assim Quando a gente fala Nossa, eu tô carente Mas no fundo A carência É de si mesmo Uma pessoa Ela não consegue Muitas vezes Se conectar Dentro Se bastar Porque se bastar Teria que ser O nosso Porque assim A gente fala assim A gente tem que estar unido A gente tem que estar unido Com o ser humano Mas pra estar unido Com o outro Você precisa estar primeiro Unido consigo mesmo Com certeza E esse se unir dentro A gente Às vezes não sabe o que fazer Com as emoções Que não são tão boas Então aí a gente Vai pro outro Então eu não tô bem Eu vou pro outro Porque eu não consigo Ficar com aquilo Só comigo Então eu vou me distrair Disso com o outro Ou eu vou levar pro outro Me ajudar a olhar Claro, não isentando O momento que a gente Vai tratar disso Numa terapia Num momento de conversa Qualificada Hoje se fala tanto De terapia Nesse sentido Por quê? Porque é uma escuta Qualificada É muito diferente A gente levar pra um amigo Ou levar pra um familiar Algum problema E levar num espaço Pra lidar com o problema Mesmo De outra forma Sem julgamento Mas quando a gente Vai falar dessa carência O primeiro lugar Da carência é isso Quanto eu tenho Dificuldade de estar comigo Por que eu tenho Essa dificuldade? Porque a gente Sempre foi pro mundo Pra fora Então assim De criança A gente gostava De aplauso Criança fica toda feliz Quando tem um aplauso Um reconhecimento Não, mas olha assim Eu acho que é uma coisa Tão mal resolvida Falando de criança Que por exemplo As mães Os pais Que estão lá Criando e educando Seus filhos É uma coisa tão mal resolvida Dentro de cada um Essa questão de Você se bastar De você querer estar com você Com seus pensamentos Que se você tem um filho E ele A seu ver Ele é muito solitário Ele gosta de brincar sozinho Tá todo mundo brincando Você não vê Que ele escolheu Tá mais solitário A gente geralmente Tá sendo rejeitado Tá doente Isso é doença A gente nunca vê isso Como uma escolha natural Daquele ser Daquele organismo Que funciona melhor assim E a gente sempre quer Corrigir isso Como se fosse uma doença E nós três Somos pessoas aqui Dizendo Que não é doença A gente consegue E precisa disso Pra ser feliz Então eu era assim Eu acho que até meus pais Não sei como Eles conseguiram respeitar A minha mãe Tentou me botar no judô E eu fui pro escotismo também Mas assim Logo que eu consegui Eu fui saindo Dessas atividades Porque não me interessavam Essas atividades coletivas E eles respeitaram Não sei como Agradeço meu pai e minha mãe Por isso É porque a gente tem Algumas coisas Que a gente vai chamando De crença também Em relação ao individual Que a gente confunde O que é um individualismo Um indivíduo É um indivíduo O que é ser um indivíduo O que é ser você A gente vai falar Muitas vezes O que a gente vai ter A gente até falou isso Num vídeo A gente se preocupa Eu sou enfermeiro Eu sou médico Eu sou administrador Não Quem eu sou Isso é o que você faz Quem você é Então a gente já começa Esse eu sou Que faz parte do indivíduo A gente já tem Muita dificuldade De olhar pra esse eu sou Que a gente confunde Eu sou Com o que eu faço Isso é muito legal A gente consegue Responder agora Nesse momento Porque é uma questão importante Eu acho que um exercício Pra você chegar no quem eu sou É como eu sou Que vai ficando mais claro Pra gente Quem a gente é Até pra gente é difícil Vamos propor para as pessoas Que estão assistindo Fazerem essa pergunta Pra si mesmas E assim Tomarem uns minutos Fecharem os olhos Respirarem E ver quem eu sou Diferente Do que eu sou Do que eu faço Como trabalho O título que eu tenho Ou a linguagem emocional Ou a linguagem emocional Que a gente usa Como eu estou Agora Porque a gente tem Essas camadas Então vamos brincar Disso nós Porque a gente está Propondo pra eles Eu acho que a gente Tem que fazer Eu posso falar Pode Eu sou um curioso Inveterado Que adoro Descobrir Coisas novas Não por acaso Que eu sou Esse entrevistador Que se encontrou Nessa profissão Então atende Eu quero saber De tudo E quando falam pra mim Que não Aí que eu vou querer Aí que eu vou querer saber Então eu vou atrás Das coisas E isso me motiva Isso me alimenta Então Eu acho que isso Não tem nome Mas eu posso me enquadrar Em profissões Em atividades E tal Mas eu sou essa pessoa Que gosta De descobrir O que tem por trás Das aparências Eu sou essa pessoa Será que eu posso falar É uma resposta Isso Thalita? É porque É um assunto Eu deixei isso E colocando É porque a resposta Ela não é uma definitiva Pela mente Não é uma resposta objetiva Não né Ela vai ter várias camadas E várias nuances Assim Nas camadas mais profundas A gente entende Por exemplo A gente pode Pra começar a responder Eu sou É o que eu estou buscando A gente começa assim A ir de encontro Essa resposta Mais ou menos O que eu falei Exato A gente se sente Eu me sinto uma alma Buscando a mim mesma E a medida que eu me encontro Eu compartilho Não com o objetivo Que o outro encontre A mesma resposta Eu também gosto Eu gosto de continuar Mas que ele encontre A sua resposta Eu falo Olha eu encontro Algumas respostas No meu caminho Mas eu acho que a jornada A jornada da alma A jornada da alma Quando a gente está vivendo É uma jornada de se encontrar Nessa trajetória É uma jornada Ela é coletiva No sentido que um apoia o outro Mas ela é uma jornada individual Cada um tem o seu desafio particular Nasce sozinho E morre sozinho Por mais que alguém segure Na sua mão Essa é a jornada da nossa vida Ela é uma jornada solitária Que tem essa solitude Mas ela é uma jornada Em que se a gente não se busca A gente também não vai se encontrar Porque a gente se molda com fora Então eu me sinto uma buscadora De mim mesma Sim E aonde eu me busco Nas coisas que eu faço Eu vejo se eu sinto Tem sentido Eu sinto o que eu estou fazendo Como eu me sinto Aí a gente tem um termômetro De como eu estou Como eu me sinto Que coerência tem o eu fazendo Com que eu me sinto Expressando eu mesmo Esse se acostumar A sentir a nossa alma No que a gente faz Você já viu Quando uma pessoa está vocacionada Você sente um pouco dela Nas coisas que ela faz E por quê? Porque tem o eu sou ali dentro Tem ela Tem a jornada dela ali dentro Os meus vídeos Exato Você se sente assim Tem quantos canais de YouTube? Milhares Mas o do Chico é do Chico Tem a minha cara, né? Tem a sua cara Tem a sua alma Quando a gente está fazendo algo Que a gente sente que é verdadeiro Para a gente A gente sente a nossa alma Naquilo A gente realmente E esse colocar a nossa alma No que a gente faz É quando a gente começa A encontrar Esse eu sou mais profundo Então Porque a gente sente um pouquinho De nós nas coisas O ambiente que é nosso Uma casa Até quando uma pessoa falece Às vezes Se por um tempo Você sente ainda A presença Porque tem muito dela Naquele lugar Por isso que a casa De uma pessoa O quarto de uma pessoa É um lugar Com tanta expressão própria Nunca 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 um vai ser igual Do outro Porque tem muito dela E de diversas camadas dela Desde as camadas mais externas Até a camada mais interna Ali tem essas verdades Que o Chico fala O quarto de uma pessoa É um lugar mais privado Eu não gosto Que qualquer um Entre no meu quarto Não Não é por causa Que tá bagunça Não é por nada Não Mas é uma coisa Que eu gosto De preservar Você vai querer falar Quem não sei Ou não Vai pular essa questão Tem direito A pular três Essa é uma Gente Eu não gosto De fechar questões Sobre mim Ela não é objetiva De forma alguma Eu não gosto De fechar questões Então Não é essa coisa Eu sou isso Eu sou assim Mas brinca de dizer Eu sou Amora, mas eu tô respondendo Ah, desculpa Eu sou uma pessoa Que não fecha questão Que eu me permito Mudar Sabe a coisa do Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu me sinto Uma metamorfose ambulante Você prefere não se definir nos passos É Porque se eu ficar me definindo Eu vou estar mentindo Porque A hora que eu acabo de falar Eu já posso ter mudado E eu me sinto assim Uma metamorfose ambulante E tem liberdade Tanto na definição Desde que a gente não se prenda Porque às vezes a gente A gente se prende E também aí tem uma coisinha Assim também Que é uma armadilha boa Pra gente mesmo Tem quem a gente é E quem a gente gostaria de ser Isso que eu ia falar agora Assim Como que a gente gosta De ser visto Exato Exato E aí tem um auto-engano Muito importante Que só na solidão A gente consegue trabalhar Mas não é só como a gente gosta De ser visto Como a gente acha Eu tenho propósitos Eu tenho propósitos De coisas que eu quero Acessar e atingir em mim São meus propósitos E não é porque eu quero aparecer isso É porque eu quero acessar isso Sim, mas também tem aquele Como eu gosto de ser visto Eu tenho isso aí Eu tenho que admitir que eu tenho Não, você tem muito Você tem pra caramba Leão, leão, leão E tem, por exemplo Tem o nosso papel O nosso fazer da sociedade Eu também Eu também tenho coisas Que eu gosto Que as pessoas reconheçam Validem a visão Que eu quero que elas tenham de mim Uma pessoa responsável Uma pessoa tarefada Por incrível que pareça Exatamente o que eu quero Que elas vejam Então é meio que Você está conseguindo Um feedback Um feedback Um feedback desse lugar Mas tem um lugar da solidão Que é importante Assim que, por exemplo A gente se sente tão conectado Aos outros Mas eu acho que a pandemia Também trouxe algo Muito valoroso Que foi no lugar do isolamento Esse lugar das pessoas Por exemplo Que nem eu Eu não viajei pra Curitiba Durante Eu fui viajar pra Curitiba Agora mês passado Eu fiquei nessa jornada aí De dezembro de 2019 Até o mês passado Agosto de 2021 Sem vê-los Eu nunca tinha feito isso Família, né? Família Eu sempre fui Pelo menos a cada dois meses Três Mais tardar Pra Curitiba, né? Então foi um impacto De relação muito forte Que eu acho que Primeiro lugar Assim que também Ensinou Espírito tem me ensinado muito Assim, quando a gente Tá sozinho A gente sempre acha Que o outro tá pensando Na gente E aí tem o grande Segredo da vida Ninguém tá pensando Na gente Na grande maioria Do tempo Graças a Deus Mas é Assim, genuíno Genuíno Eu penso Nos outros Normalmente Quando uma pessoa Tá com problema Realmente aí A pessoa ocupa Meu espaço mental E de sentimento Eu quero ajudá-la Então muitas vezes As pessoas Assim que estão Na minha vida Eu tô mais com elas Nos momentos difíceis Eu trago ela muito Pra eu ficar pensando Como é que eu posso ajudar Como é que eu posso cuidar Como é que tá essa situação Então eu acabo Eu acabo compartilhando Muito mais esses momentos Porque eu acho Que também é um pouco Do meu lugar Que nem o Chico falava De cura na vida Então eu tô muito Com o outro nesse momento Mas eu tenho que estar inteira Pra poder estar com o outro aí Só que isso me fez ver Que realmente As pessoas não ficam E tá tudo bem Porque a gente também Não é assim Quantos WhatsApp Eu escrevi E aí Tá tudo bem É raríssimo Não é muito meu estilo E eu de repente A pessoa me vem em mente Eu vou escrever um WhatsApp Pra ela É um sinal É um sinal Então o meu radar Na vida Ele é muito assim Eu não fico Estabelecendo vínculos Ao acaso Sem profundidade Ou sem ter motivo Salvo que nem o Chico falou De repente Dá aquele momentinho Vontade de compartilhar um café Vontade de fazer Alguma coisa do nada Mas isso faz da solidão Um lugar muito poderoso Nesse sentido Porque aí você tá com o outro Quando o outro precisa Você tá consigo mesmo Se olhando Esse buscador de si Na vida Então puxa vida Como é que eu vou Pro mundo sempre Ou às vezes Um assunto me afetou Por que que tá me incomodando Isso daqui Aí se faz aquela Autonálise Eu acho que tem um lado Da solidão Da solidão não assumida Não bem vivida Por conta de ouvir muito Uma sociedade Que cobra Principalmente da mulher Que ela tenha Um companheiro Que ela tenha Alguém do lado dela Ou uma companheira Mas que ela não esteja só Cobram Principalmente da mulher Que Ah, foi no cinema Sozinha Que estranho Nossa, você foi Num barzinho Sozinha Nossa, você deve Tá querendo alguma coisa Né? Tá muito Mal intencionada Então A gente ter coragem De olhar pra gente E deixar de lado A sociedade Pra poder entender Como é que a nossa relação Com o estar só Porque todas as vezes Que eu tive essa coragem Eu fui descobrindo Que eu tinha muito prazer Em estar só Muito prazer Em não estar Num relacionamento Eu só Entrei Num novo relacionamento Porque foi um relacionamento Que não me aprisionou E não me aprisiona Permitiu Ter individualidade Ser indivíduo Porque eu gosto Se eu vou num lugar E deu meu tempo Tchau, tô indo embora É porque os limites São mais claros É isso que a gente Trazendo assim Esse lugar, né? Eu tava até A gente comentando Antes do vídeo, né? Daí o Natal Do ano passado Eu tive essa experiência E eu sou uma pessoa Que eu curto o Natal Eu curto esse momento Como eu vejo pouco A minha família Então você acaba valorizando Eu acho que se eu visse Todo mundo todo domingo Eu não teria essa Esse lugar com o Natal Mas eu curto Eu realmente entro No espírito do momento Assim, não o espírito Do consumismo em si Dos presentes Dessas coisas Mas eu acho que Pra além disso Aquela história Do bom velhinho De Natal Ela tem uma simbologia Por trás de fraternidade forte Né? E aí a história Dele A história desse senhor Do mundo Essas coisas assim Pra mim fazem sentido E eu me permito Vibrar aí Nesse local de união Nesse lugar assim E aí como eu não pude Ir pra lugar nenhum Eu passei Eu falei Nossa, eu vou passar Meu Natal em casa mesmo É isso aí Vou ficar mesmo Eu cheguei a comprar Uma passagem pra Curitiba Mas aí tava Naquele momento Muito alto da pandemia Eu remarquei Eu falei Eu vou ter que remarcar Mas eu senti Eu realmente senti Aí até minha mente Falei Ah, mas a gente faz um zoom Eu falei Não, não quero ficar Fazendo zoom no Natal Falei Já que eu vou viver Eu comigo Né? Eu vou viver Eu comigo Né? E aí eu mudei Do peso que eu tava sentindo Porque eu queria Estar com o outro Né? Pra aceitação Né? Aí eu fiz Mesmo assim Porque às vezes também A pessoa tá sozinha E eu acho que uma coisa Que também As pessoas às vezes Têm dificuldade de estar sozinha É porque elas não valorizam Esse momento Né? Então não faz comida Não faz, né? Não cuida da casa direito Não faz as coisas Assim como se tivesse Gente junto E eu já não Eu fiz uma ceia de Natal Como se tivesse Obviamente reduzida Né? Mas eu fiz uma ceia de Natal Coloquei um bom vinho Coloquei uma boa música Pra mim Né? Eu compartilhei comigo Esse momento Né? Montei na sacada Daí as luzinhas Né? Eu fiz como se fosse E realmente Eu trouxe esse espírito Pra esse momento Né? Comprei um enfeite bonitinho De uma coisa que eu adorava Assim Eu falei Vai ter esse enfeite aqui Curtir Né? Aí às vezes Eu vejo que às vezes Tem gente que se pune Quando tá sozinho Né? Aí não come direito Faz umas coisas mais assim Como se não pudesse ser legal Não pudesse ser prazeroso Né? Puxa Eu não vou ver ninguém Né? E foi um prazer o meu Natal Eu falei Vai ter um perigo Porque eu gostei Né? Foi um prazer Passar esse Natal comigo Assim Não foi pesado Né? E eu valorizei ele Com esse sentimento Né? Então Como é que a gente usa Esse momento de solidão Que nem A gente tava falando Até a gente tinha comentado Quando o Chico propôs Né? De a gente trazer Teve o Setembro Amarelo Teve essa questão Assim De olhar assim Pra essas questões Quando a pessoa se deprime mesmo Né? Ou seja E realmente Né? Na solidão Assim a gente pode cair Pra esse outro lado Porque a gente tá falando Dos prazeres Porque a gente sente Pois é A gente tem esse defeito De a gente não conseguir Falar da solidão Como uma coisa negativa Porque a gente não Experiencia isso Né? Nós três Sim A gente usa ela A nosso favor Né? Porque daí É esse lugar de isolamento Né? Assim Por exemplo E tem pessoas Que tem essa dificuldade E que vai gerando Esse lugar de impressão Que as pessoas Puxa Mas ele não mostrava Não é que ele não mostrava A pessoa às vezes Não entende O que ela tá dizendo Né? Por exemplo Assim Eu mesma Apesar de eu ter o lado Bom da solidão Ser uma pessoa Muito bem resolvida Com a minha individualidade Eu tenho dificuldade De pedir ajuda Quando eu preciso Eu sou muito sutil Pra pedir ajuda Né? Então se a pessoa E eu demorei Pra entender Que eu era sutil O que é pedir ajuda Italita? De forma sutil Não, mas o que é pedir ajuda Porque eu também Quando eu tô mal Né? Eu vou resolver comigo Eu tenho minhas ferramentas Assim Pedir ajuda pra mim É só se eu tiver desmaiado Caído Né? Então Como é que você faz? Até a gente tava Eu e a Adra A gente tava No encontro das filhas Uma tiqueira que foi falado Sobre as emoções Né? E a Lisa até usou Esse exemplo Das necessidades Em relação ao outro Foi muito legal, né? Eu até compartilhei Na hora o feedback Que eu sentia Porque eu tava pensando nisso Né? Passei numa situação Nesses dias Que sim Eu precisava de ajuda Pra algumas coisas Mas era tão difícil Pra mim Pedir ajuda Pro outro Que eu falei Nossa Que interessante Né? Mas ao mesmo tempo Eu fui pensando Por que eu tinha Dificuldade De pedir ajuda Pro outro Porque aí Nesse exercício Que a gente fez É porque talvez Assim O que eu esteja Querendo pedir Pro outro Não seja bem O que eu queira mesmo Assim A gente usa Umas respostas Meio prontas Assim Da sociedade Ah Eu quero que o outro Escute isso Porque senão Vai boicotar Sua ilusão De autossuficiência De detonar É Até eu acho Até eu acho Que nesse caso Eu não soube Ser clara Eu não soube Ser objetiva Eu usei Muita subjetividade E normalmente A pessoa Quando ela entra Num lugar de isolamento Que não é o caso Mas assim Ela vai Por esse tipo De diálogo Ela é muito subjetiva Na necessidade De pedir ajuda Os sinais São muito discretos Muito discretos As pessoas Não entendem bem Porque até Se você faz empuxa Você fala assim Ah tá tudo bem Adris Você fala Tá bem Não Tô triste Normalmente Você não sabe O que fazer Com essa informação É Opa Então a conversa Vai continuar E você fica desconfortável E trocou O que eu vejo Por mim Assim Eu sempre tive Dificuldade De pedir ajuda Mas Eu sempre Me coloquei Na vida Assim As coisas foram acontecendo E eu fui assumindo Uma posição Masculina Eu sou A provedora Eu sou Mãe solo Eu que cuido Eu que dou conta Eu não vou chorar Eu vou resolver Eu vou Vou lá Brigar com quem Quis bater no meu filho Eu vou Sabe Então Eu sou a que Vou resolver Eu não posso pedir ajuda Porque se eu for pedir ajuda Eu vou ver Que eu também sou frágil Eu não quero ver Que eu sou frágil Então eu não vou pedir ajuda Eu não vou nem olhar pra isso E você vê como a gente Põe o feminino No lugar de fragilidade Porque é isso que você está falando Assim Então o feminino É frágil E precisa de ajuda O masculino não Ele é um sozinho O autossuficiente Então a gente estereotipou demais E aí quando a gente usa Muita energia masculina Em nós mesmas Assim Se a gente vai pro feminino Então no feminino Eu sou social No masculino Eu sou individual Cadê o social do masculino E o individual do feminino Que a gente não precisaria Que a gente não precisaria Se masculinizar No feminino Se a gente entender Da nossa individualidade Quais as nossas características Mais assim Mais de nutrir o ambiente Mas eu acho que a energia feminina E a energia masculina Elas têm uma diferença E que elas harmonizadas Num só ser Elas vão te dar o equilíbrio E eu vivi momentos na minha vida Que essa energia feminina Não estava harmonizada E que a masculina Ficou lá em cima Ficou potencializada Isso não tem a ver com o sexo Tem a ver com a Atitude Eu é que sou forte Eu vou cuidar E aí a doçura Aquela coisa Porque tem O masculino e o feminino Precisam estar ali unidos O feminino Por exemplo Se a gente vai falar Dessa individualidade Com a gente mesmo Sendo uma energia feminina O que é essa energia feminina Como característica Não é estereotipando corpos Energias dentro de nós Que temos as duas Mas quando a gente fala Do feminino A gente está falando Do lugar de união O feminino Ela tem essa Essa força mesmo Dessa capacidade de amor De cultivar Porque começa Desde a geração De uma vida em si Você vê no feminino A força de dar vida Nos ambientes Como o masculino Tem uma força estruturante Muito forte É muito o nosso racional O nosso planejamento O da conta Mas um feminino Que consegue ter Essa individualidade Ele ama a si mesmo Ele começa também Com esse lugar De ser gentil consigo Às vezes Assim Em certos artigos Estudos Às vezes eu vejo Por exemplo A mãe que foi muito doadora E se anulou Não só em artigos Não é tão distante Em conversas Principalmente nas filhas Muitas vezes A mãe que teve o primeiro filho A partir daquele momento Ela já não trabalhou mais Ela fez as escolhas De se dedicar à família Só que o problema É que a família Daqui a 15 16, 17 anos Começa Ela continua em casa Que foi a escolha E o que ela faz Ela teve No caso A conversa que a gente Estava tendo A pessoa Teve essa consciência Que daí a mãe Começou a cobrar Não, agora fica comigo também Porque ela não tinha O lugar dela Ela realmente Abriu mão desse lugar Para estar com o outro Às vezes não cobra Mas entra num sofrimento Muito grande Eu presenciei isso De amigas minhas Assim, queridas Que eu vi crescer os filhos E que entrou Não cobrava dos filhos Mas dentro dela Poxa vida Eu me entreguei tanto Aquela coisa assim Que é uma mãe Cria 10 filhos E 10 filhos Não cuidam da mãe Né? 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 Entra num processo De sofrimento E é um sofrimento E por quê? Porque ela não conseguiu Ao mesmo tempo ter Né? Não é um julgamento Assim, no sentido Se é certo ou se é errado Mas por não ter conseguido Ter os seus momentos Às vezes continuado O seu florescimento Como indivíduo Então ela não consegue Ser um indivíduo Né? Então assim Eu sou a mãe Daqui a pouco Eu sou a avó Continuada Ela parou Para seguir esse processo De gestar De manter os filhos Porque você é a mãe Mãe, mas você é a Adri Mas você é a profissional Você é várias Eu, né? Nesse sentido Mas assim Sempre acho que é importante Lembrar que não importa a idade Essa mãe que parou Para criar esses filhos Ela pode Continuar Ela pode seguir em frente Redescobrir caminhos Né? Tem até uma pessoa Num trabalho A gente estava conversando disso Eu falei Olha, você pode voltar Daqui a seis meses Né? E aí foi uma conversa interessante Porque ela falou assim Eu prefiro tentar voltar Porque eu não quero desconectar Do que eu estou descobrindo De mim profissional Né? Porque ela falou Claro Olha, se você não quiser Está tudo certo, né? Mas às vezes é a chance De talvez não romper Nesse momento Essa é a moça Que teve neném Que não romper É, isso Aí acaba que assim Pode ser que no momento Você fala assim Não, esses primeiros anos Eu quero estar Essa é a minha escolha Né? Eu vou Vou fornecer o máximo De condições De segurança emocional De segurança Para a criança, né? E depois Eu pego o meu caminho De novo, né? Mas tem que ser muito consciente Esses processos de escolhas Né? E não moldado de fora Que é isso que a gente falava O Natal Às vezes é moldado de fora A gente tem que estar Com a família No domingo A gente tem que estar junto Eu acho que assim Qual é o sentimento Que está movendo Esse tem que? Né? É assim Porque eu quero estar junto Né? Eu quero realmente Estar com a minha família E por que eu não quero estar também? Né? Porque essa solidão em conjunto Ela existe também Né? Essa solidão em conjunto Assim, esse isolamento em conjunto Aonde está o muro Do isolamento em conjunto? Justamente nessa falta De entendimento do outro A gente não enxerga o outro É que eu me falo pra vocês Né? Se eu olhasse pra um lado meu Assim, quando eu precisei de ajuda E eu vi que as pessoas Não entenderam Né? Eu poderia olhar Nossa, eu ajudo tanta gente Faço tanta coisa Quando eu preciso Ninguém Ninguém está aqui Mas assim Até que ponto Realmente eu queria uma ajuda E até que ponto Eu fui clara no que eu pedi Né? Aí eu Eu falei Não Eu acho que eu não fui clara Então assim Quando a gente também Não é muito claro Né? Quando a gente estava falando Essa questão Né? Do setembro amarelo Quando a gente não Também O setembro amarelo Fala pras pessoas Que que era Sobre É prevenção De suicídio É isso Que claro A gente não é especialista Na área Mas a solidão E o isolamento Eles tendem a Fortalecer Esse tipo de De sofrimento Até, né? Porque a pessoa está passando Por um sofrimento Muito intenso No sofrimento Muito intenso Às vezes as pessoas Se isolam E usam O problema desse isolamento É que elas usam O machucado como muro Então se você põe O machucado como muro As pessoas vão bater Sempre no machucado Né? E o que reafirma A necessidade de isolamento Né? Esse é o problema Das pessoas Quando assim Elas precisam de ajuda E não permitem Que o outro acesse Para ajudar a curar Né? Então eu não permito Que o outro acesse Vira o machucado Para fora E claro As pessoas vão bater nele Ele não protege Na solidão Quando a gente vê Que as coisas não estão legal O que a gente faz? A gente protege Os nossos machucados Vai se recolher Para se reorganizar Então quando a pessoa Está indo para um caminho Que vai dificultar Ela vai fazer O movimento contrário Eu vou usar isso Mas eu vou reafirmar O tempo inteiro Que as pessoas Estão me machucando Não me compreendem A sociedade não consegue Curar minha dor Mas é porque ela fez isso Ela está usando O machucado Para escudá-la E aí onde a gente Entra também Em certas faces Nossas Que muitas vezes Por que a gente Não quer ser individual? Que a gente confunde Um pouquinho com o egoísmo Que o egoísmo É querer tudo para si Que é diferente O individual não Eu sei O que eu preciso para mim Consigo interagir com o outro E às vezes Constantemente Escolher Pelo outro Escolher Me preocupar com o outro Mas não é uma necessidade De eu estar em primeiro lugar Nesse sentido Porque a gente tem Uma nuance E ninguém quer ser egoísta Você quer essa Você está dizendo Como uma pessoa egoísta É um tipo de título Que eu pelo menos Não gostaria de ter E o individualismo Ele é um lugar De definição própria Não é um lugar De a gente Ser egoísta Assim Ah Eu em primeiro lugar Mas no sentido Assim Ah Só tenho um bife E tenho um em três Eu vou garantir O meu Se lasquem Não é necessário E esse é o egoísmo O individual É A gente Puxa Tenho um bife Eu estou com vontade Será que eu vou comprar Outra coisa para mim Será que a gente divide em três Vou conversar com eles Eu sei o que eu quero Mas eu considero Que tem outros na minha volta Né Então são São essas nuances Assim Né Muitas vezes A pessoa é julgada Como egoísta Porque ela Se dá o direito De fazer escolhas Né Vamos fazer tal coisa Ah não Obrigada Mas hoje eu quero fazer outra coisa Nossa Como você é egoísta Podia estar junto com a gente Que não sei o que Só pensa em você Não Aí não é uma situação de egoísmo Né É uma questão da pessoa Se dar o direito De fazer aquilo Que ela tem vontade de fazer Vai ler um livro Vai no cinema Vai numa boate Vai sei lá onde Né E quanto mais critério próprio Mais a gente escuta Nosso próprio coração Mais ele fala Mais a gente está com o outro Num momento de qualidade Né Quando a gente sai do Tem que Estar com o outro Eu tenho que estar Em sociedade Não Eu vou estar naturalmente A gente não está isolado Né Mas quanto mais individual Sabe o que eu olhava as montanhas Nesses cinco anos Que eu mal interagi Com a nossa comunidade Eu olhava muito a montanha De frente de casa Né Porque eu acho Uma montanha muito impoente Você sempre morou Ali em Santa Bárbara Isso E aí assim Quando eu olhava aquela montanha Para mim Ela é um exemplo de solidão De solitude Assim Porque elas são imponentes São Entre aspas Solitárias Né Mas elas são elas Né Assim Eu tinha essa necessidade De reconhecer Qual é esse meu lugar Que eu sou eu Né Não tenho dúvida de mim Né E não preciso que alguém Me reafirme Né Eu consigo me afirmar Em mim mesmo Por isso que nós estamos Aprendendo com as montanhas É É verdade É verdade É verdade Você tinha esquecido Eu pensei que você tinha falado De propósito A gente não combinou antes Mas é Gente eu queria falar uma coisa Deixei vocês falarem muito Várias vezes eu pensei De interromper Mas eu achei que estava fluindo Legal o papo de vocês Eu me lembrei Que eu sou uma pessoa Que não gosta de sair Gosta de ir em festa Mas quando eu saio Daí eu engato na festa Isso já me foi observado Por diversas pessoas Que eles falam Pô mas aí Você não gosta Mas quando você está lá Você não quer sair Né É uma coisa interessante Porque já que eu estou Então vamos tirar o melhor Da coisa Né Parece que é alguma coisa Desse jeito E eu me pego assim Às vezes de manhã Em casa assim Puxa vida Hoje eu não queria sair Para ir filmar Né Mas é difícil saber Assim Eu devo ir Eu devo cancelar Né E eu acabo sempre indo E acaba sempre sendo bom Porque mexe comigo De uma maneira Que jamais seria mexido Se eu estivesse sozinho Porque se eu já não estava bem Lá sozinho O contato com o outro Tem uma magia Que eu não sei qual é Que acontece Que acaba sendo legal Eu não sei se Em que nível Que a coisa é trabalhada Eu não sei Como que acontece Mas eu fico melhor Quando eu volto Sempre fico melhor E eu não sei Você quer explicar O filósofo Você está fazendo assim Com a cabeça É um sentimento mesmo Porque isso que você fala É tão importante Chico Porque qual é o momento De estar com o outro Que você estava falando antes Eu senti isso em você Eu sempre sinto Hoje eu senti bem A tua resistência E é um momento Que a gente Quando a gente chegou aqui Tem vários momentos Mas é uma coisa Que a gente respeita Escobiana são fogos É a gente respeita Porque é aí que está Respeitar o outro E às vezes é isso A gente sabe Que vai transformar Se eu não estivesse Talvez na mesma condição Dois ou três Na mesma condição A gente não transforma A energia Mas às vezes Ontem um amigo Estava falando isso Eu achei tão interessante Ele falou que ele estava Saindo de um evento E ele estava incomodado Ele estava incomodado Com as formas de pensamento dele Até tinha um professor Que ontem ele falou Um negócio Que para mim Fez muito sentido Ele estava falando Sobre a mente Que a mente Nossa A gente tem Uma força de ideias circulares Que pode ser Tanto destrutiva A gente reafirmar Coisas que Nos deixam mal Como ela Reforça propósito Então se a gente Usa essas ideias Circulares Que ficam voltando Para reafirmar propósito Nos impulsiona Motiva a ação Por isso Motivar a ação Mas se a gente Usa como Reforço negativo A gente pode Inclusive se destruir Mais um muro Pro Muro de ferida E como que faz Para você perceber Esse pensamento circular Os nossos pensamentos Eles tem uma característica circular Tem que ter uma Auto-observação boa Você tem que saber O que ele está reforçando E aí você tem que capturar Você tem que perceber O que você está pensando Porque às vezes A pessoa não está Ela está num negócio Que o próximo Ela nem lembra Dos outros que ela teve Ela não observa Os próprios pensamentos A gente se identifica Mas não observa A gente deixa acontecer Deixa acontecer Na nossa mente Às vezes externaliza Assim Numa conversa Às vezes até Nas próprias redes sociais E aquilo Tudo que a gente Externaliza Potencializa E às vezes A gente tem que Também ter essa Sabedoria Tudo que a gente Externaliza Potencializa Isso com as redes sociais É bombástico Exato A gente vai Mas trazendo isso Dessa potência interna Então De repente A gente está Numa energia Assim Esse meu amigo Estava falando isso Ele estava Num momento Que ele não estava Conseguindo digerir Que tem Eu quero ficar sozinho Mas eu não estou legal Então eu fico Fico meio assim Aí uma pessoa falou Antes de você ir Posso só te dar um abraço Ele falou Que ele foi outra pessoa Para casa Então assim E aí ele falou Que isso aconteceu Há uns 5 anos Ele nunca esqueceu A força que tem O outro na nossa vida Então Eu preciso falar Uma coisa também Às vezes eu não estou legal Eu saio de casa Eu vou Geralmente é num comércio Que isso acontece O balconista A balconista Me atende bem O dia passa Dali em diante O dia passa a ser maravilhoso Porque ele me deu Um sorriso Ele me deu um bom dia De verdade Ele me jogou Uma energia boa E eu recebi Isso é uma simples Atitude que a gente faz Porque o se importar Com o outro É momentos Num momento Eu me importo Com o outro E aí você fala Olha eu me importo Com você Isso tem um valor Exato Porque o se importar Não significa Que você está 100% Com a atenção Para a pessoa O tempo inteiro Mas você se importa Naquele momento você está Naquele momento você está Vendo aquela pessoa Porque parece que a gente Vive pelo mundo Com muitos invisíveis Nós somos invisíveis Uns aos outros E quando uma pessoa Tem uma pessoa tem uma atitude Dessa É como se ela Fale Olha eu estou vendo você Exato Eu estou vendo você Eu falava E respeitar esses momentos E respeitar esses momentos Invete no coletivo Nos momentos solidários Do coletivos do coletivo Às vezes a gente precisa do outro E às vezes a gente precisa do outro Quem tem animal de estimação Sabe Você está lá Borocochô É o momento que o cachorro Vem e faz uma palhaçada Aí que ele parece um palhaço Você fala Não Brincadeira que esse cachorro Está sendo um palhaço Também a gente não pode Ir se isolando demais Por causa disso Querendo ou não O nosso exercício Por mais que sejamos Almas individuais Vivendo Nascendo de certa forma Sozinho Morrendo sozinho Existem mãos No nosso caminho O tempo inteiro Amparando o nascimento Muitas vezes Amparando o momento de ida Então assim Se a gente confia Nessa ligação da vida Em vários planos Inclusive No fundo A gente nunca está sozinho Se a gente está em casa Sozinho As minhas plantas estão comigo Quem tem bichinho O bichinho está contigo Aquela casa Aquele ambiente está contigo Então A gente falar assim Que está totalmente sozinho Não é tão verdadeiro Então acho que Até as pessoas Que tem esses momentos Muito difíceis Que se sentem sozinhas Não se sentem No fundo compreendidas Mas é isso Põe umas barreiras Que às vezes Nem elas estão vendo Então às vezes Está passando por um sofrimento Tão grande Não sabe sair Mas eu armo O meu sofrimento Para não deixar o outro chegar Então Porque eu preciso corroborar Esse lugar E aí sim Por isso que falam Tem certos tipos De situação emocional Que a gente entra Esses muros Que a gente constrói Que nem a gente Sabe dissolver Nessas proteções Às vezes a pessoa Foi muito machucada Aí precisa da habilidade profissional Por isso que a gente fala Assim A pessoa precisa de terapia Precisa Mas é num lugar Mais respeitoso Precisa de alguém Que tenha um olhar Sem julgamento E te ajude a desfazer O que você construiu E não sabe desfazer Porque a tua própria dor Te impede de ver Onde você desativa isso Como é que se cura isso No nosso campo subjetivo A gente não tem A definição objetiva Por isso que a gente Não sabe falar Eu sou isso Não tem um título Não é tão objetivo A gente está sempre Construindo e descobrindo Né? Essa coisa da solidão Eu fico pensando assim Eu Se eu estou comigo Eu não estou sozinha Então essa palavra Não funciona aí Se eu me sentir sozinha É porque eu me perdi de mim Porque eu não estou me encontrando E aí eu preciso de ajuda De alguma forma de ajuda Que eu não estou conseguindo resolver Mas se eu estou Vivendo comigo Eu não estou sozinha Começa nesse lugar Né? E até E isso que você falou Foi quando eu usei Quando eu precisei de ajuda E eu percebi Que eu não me comuniquei direito Eu fui pra mim Comigo mesma Eu falei Tá, o que aconteceu? Você não se comunicou com o outro O outro Coitado nem sabe Ou no fundo Até você não queria talvez Talvez você queria lidar com isso Com você mesmo Assim Você não queria tanto lidar com o outro Assim, né? Então é isso Mas primeiro é Esteja consigo E pra estar consigo Às vezes é difícil Porque a gente se julga muito Né? Então eu tenho medo Do que eu encontro Né? Mas eu também não sei A potência que tem Quando o que você encontra Eu fico imaginando Eu fico imaginando assim Ou você Ou eu Ou o Chico A gente conversando Com a gente mesmo Então na verdade Eu tenho essa impressão Que às vezes Tem várias pessoas aqui Conversando Né? Então é difícil É difícil sentir solidão Assim Que é uma loucura Né? Um falando Um aconselhando Um botando fogo Outro calma E percebendo Que nem quando o Chico chegou Eu percebi mesmo Assim Eu falei Ele tá desconfortável Ou foi o horário Né? Ou foi a gente sempre Fazer no mesmo lugar Que às vezes o Chico Se preocupa em trazer O retrato da vida Mas aí eu pensei assim Não justifica nada Dentro e deixa acontecer Porque você não sabe Como tá o outro dentro A gente percebe Mas às vezes É a nossa melhor ação E isso eu tô percebendo agora Né? É a gente não influenciar Né? Deixa Dá espaço Pro outro Né? Você tá de olho no outro Mas você dá espaço Às vezes a melhor atitude É um respeito ao outro Você não interfere pra Ah, eu vou deixar o Chico Do jeito que eu quero Que ele fique Não Eu tenho que respeitar O jeito que ele tá Mas você sabe Que eu tô pensando Quando você falou Que eu cheguei Eu acho que eu não tava Esquisito não Eu tava muito preocupado Se a gente ia conseguir Fazer fora ou dentro E como ia ser Barulho Muito sol Se chover Era mais isso Por isso que eu não podia definir Eu tentei definir Mas eu segurei Mas não era aquele momento Assim de eu não queria Estar aqui Entendeu? Não Porque as nossas conversas Com a condição do tempo É E acabou Que a gente podia ter feito lá Né? Podia ter ficado lá Né? Porque não choveu Choveu Não choveu nada De nada Que nem molhou Né? E aí? Mas já falamos o suficiente? Alguém gostaria De colocar mais alguma coisa? Eu acho que aquele exemplo Que a gente compartilhou Assim daquele senhor Né? Agora eu não me lembro De onde ele era Mas era um senhor Acho que na Itália É Muito legal Até falei pro meu filho Ler pra ter o artigo Pra ele Até a gente pode Deixar o artigo No link desse Fiquei com uma inveja dele Morando num paraíso De praia No mar Que mar? Que é Mediterrâneo Ah, a parte que eu mais gostei dele É quando ele sai do paraíso Encontra um paraíso Com a namorada da infância Que ele reencontra Ainda teve isso, né? Foi muito glorioso Essa foi a parte que eu mais amei Então, mas olha o detalhe Ele teve que ficar anos isolado Pra... Foram décadas, né? Décadas Décadas Foram três décadas Acho que de 40 A 80 Foi 30 ou 40 anos Foi bastante tempo Não foi pouco tempo Que ele ficou sozinho Foi 30 ou 40 anos Sim, foi muito tempo E lutando pra defender Aquele espaço Sendo expulso Praticamente dali Porque era uma área de preservação Oriental, exato E aí é incrível Que a hora que ele Ok, eu vou E aí o mundo abriu De uma forma pra ele Ele não quer voltar De jeito nenhum Ele quer voltar pra passear Porque ele tá desfrutando Outros prazeres, né? Às 80 e poucos anos É, eu acho que a gente Contextualizando ele é isso, né? Ele escolheu ir morar Com 30 e poucos anos Acho que foi Ele escolheu morar sozinho Numa ilha Né? Então ele ajudava Ele era um guardião da ilha Por assim dizer Pouquíssimo alimento E esqueceu de voltar E não voltou, exato Ficou morando lá Então pouquíssimas relações Até só que ele tinha conflito Por ser uma área de proteção ambiental Não queriam permitir Que ele residisse ali Até que por fim Ele largou a sua vida E foi morar na cidade Por fim, depois de 40 anos Comendo, às vezes Quando as pessoas Passavam por lá E deixavam alguma coisa Então ele comia Pouquíssimo Sem variedade nenhuma Era só realmente Pra sobreviver A alimentação dele E é legal que cada um De vocês E um ponto Assim, né? Eu, eu, eu Assim, se eu falo Desse artigo A gente vai deixar o link Pra cada um ler E tirar suas próprias reflexões Mas o que eu vejo De valor Foi isso Pra mim O que me marcou Foi ele ter vivido As duas experiências De forma inteira Então, ou seja Ele viveu esses anos E ele não Porque às vezes Pra viver uma experiência A gente renega a outra Então, eu vejo muito pessoal Que vem morar aqui em São Francisco Então, fala mal de São Paulo Fala mal da vida da cidade Fala mal dos trabalhos Que tinha A gente renega um eu Pra viver o novo eu E eu acho que O grande aprendizado Da vida Que é um contínuo Exato É um contínuo E ele pode ser prazeroso Exato Cada um deles é prazeroso É um homem de mais de 80 anos Vivendo a vida intensamente Com amor Com a namorada, né? Que agora é uma vovozinha, né? Junto com ele Se dando o prazer De experimentar um monte de pratos Que ele passou 40 anos Comendo menos que o básico Só pra sobrevivência E antenado Na internet Fazendo vídeos E postando um monte de coisas E cercado de jovens Que estão admirando E o cara tá Em plena vida Mas ele tava Em plena vida antes também Sim Que eu acho que Esse é o grande segredo A gente sempre tá Em plena vida Né? A gente sempre pode Estar em plena vida Exato Sempre tem essa possibilidade Que quanto mais A gente tem Essa consciência Que vem Não adianta A consciência De eu sou Vem do cultivo Da solitude De interior Não tem como A gente cultiva A si mesmo Sozinho Quando ele Solta Porque ele não queria soltar Ele queria ficar ali Mas quando a gente Soltam Aquilo que não nos pertence Mais O convite E abre os braços E aceita E a vida Vem Agora se a gente Fica naquele Não Então minha vida Acabou Porque eu só Quero isso Se tá me sendo Me tirado Minha vida Acabou Não tem sentido Aí a vida Acaba mesmo E no fundo Esse é o conceito De oportunidade A gente vai recebendo Chamados E os chamados Que a gente nega Pra reafirmar O que a gente Tá vivendo Às vezes A gente não se sente Pronto Mas se a gente Nega muito O chamado Importante O que a gente Tá vivendo A gente começa A perder o sentido Então quando começa A perder o sentido E a gente se percebe Jogando os chamados Pra fora É o momento De buscar dentro O que que tá acontecendo Como é que eu me lanço A oportunidade Porque teve o chamado Da vida pra ele Foi ficando mais chato Essa luta De quererem tirar ele Cada vez mais Querendo tirar ele Dessa vida É como se fosse O chamado da vida Agora filho Outra experiência Agora vem viver Essa experiência E ele foi lutando Aqui assim Aconteceu agora Esse ano Porque aumentou Muito o aluguel Em São Francisco Então muita gente Que morava aqui Era feliz Não conseguiu mais Espaço de vida Pra continuar morando Em São Francisco Porque ficou muito caro Nem todo mundo Veio com condições Financeiras Boas o suficiente Pra continuar Com essa vida E aí a pessoa Puxa vida Vou ter que Ir pra um outro chamado Mas às vezes É um chamado A gente pode ser Uma oportunidade Muito legal Exato Pra uma nova experiência Que não anula essa Que não anula Anterior em São Paulo Onde foi Ah isso eu acho Sempre Thalita Acho que a vida É perfeita Em todas as situações Sabe Você fala pra meus filhos Namorado vai Cara É porque vem Coisa maravilhosa Confia né Confia E eu acho Que de mensagem geral Final Chico Meu sentimento Sentindo que a gente Tá finalizando Eu penso nisso Assim que a gente Nunca Num sentimento Que a gente No fundo Nunca tá sozinho Quem por exemplo Acredita de Deus Deuses de alguma forma Nessa vida Que transcende Esses principalmente Nunca estão Já tem certeza Que não estão Mas mesmo aqueles Que são um pouco Mais céticos Pra isso Você tem uma planta Em casa Você tem um animalzinho Em casa Você tem a própria casa Tem você mesmo Você tem E em primeiro lugar Você tem você mesmo Então Quando a gente Isso que a Adri falou Eu acho importante Reforçar no final Quando a gente Fica com esse sentimento Sozinho A gente perdeu Assim mesmo Eu acho que isso Pra mim É uma mensagem rica Eu acho importante Deixar também A mensagem assim É que se você consegue Se olhar E encontrar Motivos legais Pra sua vida sozinha Que bom Se você tá vivendo Em sofrimento E não tá conseguindo Achar caminhos Procura ajuda Procura ajuda Existe muito terapeuta Muita gente capacitada Padre, pastor Sim Tem muita gente Às vezes um bom amigo Pessoas que se importam Contigo de verdade Não fique sozinho Não tenha vergonha De pedir ajuda Né Tenha humildade De pedir ajuda E acredite Que você merece ajuda Porque todo mundo merece Então é muito importante Você não tá dando conta Busca ajuda Isso dá oportunidade Do outro estar com você Né A ajuda também tem esse lugar Às vezes tem uma pessoa Só esperando você Falar Ai, ajuda Pronto A pessoa vem Você, né, amor? Você Você adora Não, eu não pedia nada Não, você adora ajudar os outros Não, tá falando que eu não pedia nada É E aí fui aprendendo com você A pedir ajuda Porque eu era Sinalizada Era durona Não precisava de ajuda Não precisava Eu ficava igual uma estátua No fim lá Porque eu não aguentava Mas, né Eu oferecendo, oferecendo No fim eu virei uma pedra Aí que ela veio Ai, ela falou Gente, vai em média Vão em um monte de coisa Eu vejo as pessoas Ai, você não quer companhia? Você não quer ajuda? Eu falo assim Gente, mas quem? Mas aí você fica assim Ah, mas ia ser bom Estar com alguém aqui, né? Às vezes é uma notícia difícil Às vezes é uma coisa Que meu coração fica lá apertado Pô, ia ser bom sim Aceitar uma ajuda É importante pro outro Às vezes a gente tá naquele momento Quietinho Quando eu vejo uma pessoa Me ligando e pedindo uma ajuda É uma oportunidade também De eu me mover Às vezes até de ser individual E você recebe ajuda A gente que vai ajudar Recebe ajuda Com certeza Isso é super importante Nossa, é tão verdade Você perde duas mãos, né? Isso é tão verdade Também é bom tirar a gente Dos nossos cultivos É É verdade E é um prazer ajudar o outro Assim, que a nossa alma Assim, se sente Se sente parte, né? De uma missão de vida Eu quando ajudo o outro Num lugar que o outro precisa mesmo Eu me sinto meio que Essas mãos de Deus Assim, sabe? O pessoal orou E me botou no caminho Assim, é quase uma honra Assim, né? A gente passar pelo caminho do outro Quando ele precisa da gente Né? Eu, todo dia eu peço isso Assim, que o meu trabalho Sempre cheguem pra mim As pessoas que precisem de mim Profissionalmente também, né? Então eu falei Que sempre chegue o cliente Que verdadeiramente eu posso ajudar Ele possa me pagar Pelo meu trabalho, sim Honradamente E eu posso ajudá-lo de verdade Que seja essa troca necessária Assim, né? Então, todo cliente Que aparece um WhatsApp Aparece uma mensagem Eu sinto que vem Dessa oração diária, assim, sabe? De um precisar do outro mesmo E é assim que eu ligo o meu trabalho Legal Então, vamos pra encerrar Que cheguem para nós Os internautas Que precisam da gente E que nós Basta de quem nós precisamos Também, né? Agradecemos a vocês Que participaram dessa conversa Porque eu consigo sentir vocês aí Não sei vocês Mas eu Cada vez mais Eu consigo interagir Assim Virtualmente Com vocês que estão nos assistindo Convido a assistir os próximos Os próximos, não Os anteriores Os episódios anteriores Que estão na playlist Aprendendo com as montanhas Que vai estar na descrição do vídeo E também convido vocês A proporem novos temas Agora perdi o medo Isso Mandem sugestões Mandem sugestões Porque nós acabamos Acatando uma delas Eu não me lembro Foi uma mulher Muito obrigado Tomara que ela tenha gostado Tomara que você tenha gostado Tenho certeza que ela gostou Acho que a gente está fazendo Para ela também Com certeza E fizemos para nós também Porque quando a gente vai falando A gente vai Olha Precisava dessa resposta Precisava dessa luz A gente vai se ajudando também Sim Que bom que a gente está juntos Fazendo isso Que bom Não é uma live sozinha do Chico Não é um vídeo sozinho Não, eu não quero fazer mais nada sozinho Gente Não, chega Não solta o suficiente Muito obrigado, amor Muito obrigado, Thalita Obrigada, Thalita Vocês são dois amigos Prazer, né? A gente está junto É um prazer mesmo Uma alegria É assim Eu vou no coração mesmo Não estou vendo o fim dessa série É Sabe o que era importante você explicar? Teve uma hora que você falou assim Não sei nem colocar isso no vídeo Mas Ah, eu não sei o que a gente estava lá na Mães Contar para as pessoas o que é Filhas da Mãe Tiqueira Nas filhas, não sei o que Que as pessoas não sabem o que é isso Não, mas está gravando Ela pode contar agora Assim, a gente A gente falou um pouquinho em outros vídeos Mas as Filhas da Mãe Tiqueira É um projeto Linkado às mulheres Que moram na Mãe Tiqueira A gente tem trabalhado Nesses últimos anos Dois anos Que foi quando surgiu em 2019 Aqui em São Francisco Que obviamente está aqui Mas a gente tem Eu tenho assim como sonho Que a gente trabalhe cada vez mais E vai interligando As mulheres dessas montanhas Então Na terça-feira A gente tem um trabalho aqui Que é as Terças de Casarão Que a gente tem um parque da cidade Que tem um casarão Nele, antigo E a gente se encontra lá Nessa terça-feira A gente fez um encontro O tema foi Cuidados emocionais Então sempre uma mulher Dessas empreendedoras As Filhas da Mãe Tiqueira Como característica maior São grupos de empreendedoras Em que a gente trabalha Ferramentas para melhorar O nosso trabalho Que a gente oferece para o mundo Mas também de autoconhecimento E partilhas Que é onde a gente se move De uma forma Mais com qualidade também Aprende um com o outro Na experiência do outro Na realidade E aí na terça-feira A gente estava trabalhando Cuidados emocionais A Lisa Nunes Que é psicóloga Na somaterapia Esse espaço que a gente está Novamente Ela fez uma oferta de trabalho Linkado aos cuidados emocionais E a Eliana Correia Facilitou uma dança Dança circular Também com esse tema E aí Foi maravilhoso Eu fui A minha filha Luisa foi Foi maravilhoso Aí eu quero mais Quero outro E se tiver mulheres Da Mãe Tiqueira Que queiram se conectar Porque a gente faz encontros virtuais Também Justamente pensando nesse lugar E se elas Pessoas que não te conhecem Estão te conhecendo agora Mas são da Serra da Mãe Tiqueira Elas podem te procurar onde? No Instagram? No Instagram Por e-mail A gente deixa o e-mail na descrição Não lembro O Instagram O e-mail Tanto dos filhos da Mãe Tiqueira É como o meu profissional Normalmente eu ponho Que é o Tamaz Desenvolvimento Tamaz e Thalita Tamazepa Não tem nada muito esotérico No nome É meu nome mesmo Justamente Parece um nome meio árabe Eu tentei botar um nome Assim Mas aí eu não consegui Eu falei Vai ser metade do meu nome Metade do meu sobrenome E pronto Numerologia tem o H e o Z Que é o 8 Prosperidade Falei É isso aí mesmo Gente Já que nós estamos No espaço comercial Vamos agradecer a Eliana Que nos cede aqui O espaço soma Para a gente fazer Essas conversas E a Eliana Que também cuida da gente Cuida da gente Com massagens Acupunturas Exato Isso aí E aí você também Não quer falar disso aqui? Então Você pode me ajudar a falar Gente Essa joia aqui Que é maravilhosa Eu vou trazer outras Vou usar também É feita pela K Você sabe o nome da K Completo? Camila Grancito A gente bota o Instagram dela É O Chico vai colocar no Instagram Camila Groteira Isso Groteira Isso mesmo Camila Groteira No Instagram dela Tem várias joias Para mim são joias Gente São coisas lindíssimas Que eu amo E aí quem quiser Pode procurar pelo Instagram É uma pessoa linda Uma pessoa Bonita de alma E que se Deus quiser O Chico ainda vai entrevistar Para vocês Bom E a gente não está fazendo Merchan Ela nem sabe Ela nem sabe A gente não faz Esse tipo de coisa Ela nem sabe Mas eu fiquei tão apaixonada Tão encantada Não só pela joia Mas pelo ser Que ela é Que ajuda o outro Está com o outro Estou fazendo o outro Em comunidade Em trabalhos Com os bichos Também Isso Ela é uma apaixonada Pelos animais A venda das joias Boa parte é encaminhada Para a causa dos bichinhos Os animais Então é uma pessoa Que vale a pena A gente Adquirir Divulgar E adquirir Um trabalho dela É Todo trabalho dela É feito com muito carinho Se vê a intenção Que ela põe É bonito É bonito Vocês vão ver Os outros Lá no Instagram Tem coisas belíssimas Acabamos? Acabamos Até a próxima Tchau Tchau